A vítima que não foi identificada foi encontrada na rua dos Cactos, União da Vitória, por volta das 6 horas da manhã, pelos próprios moradores da área. O homem vestia apenas uma bermuda de cor preta e uma camiseta de cor vermelha foi encontrada ao lado do corpo. A polícia suspeita que o crime se trate de um crime passional. Após chegar no local do crime, a equipe de investigação foi até uma casa e colheu informações com uma pessoa que estava no local, onde mora um casal com três filhos. A polícia relatou que o companheiro da mulher descobriu uma traição dela com a vítima do crime. De acordo com informações da polícia, o homem foi morto após uma discussão que iniciou nesta casa aqui na rua dos Cactos. Logo depois, este criminoso arrastou o corpo deste homem por esse caminho aqui. No local ainda é possível ver as manchas de sangue. A perícia constatou pelo menos quatro disparos por arma de fogo, além de agressões físicas causadas por madeira. Na casa da família também foram encontradas marcas de sangue. Por volta das 3 horas da madrugada, alguns moradores relataram ouvir latidos de cachorro e acharam a movimentação estranha na área. O suspeito do crime foi detido na manhã desta segunda-feira, quando tentou registrar um boletim de ocorrência que a mulher teria sido agredida. O homem tentou contar outra história, mas foi detido no 20º Distrito Integrado de Polícia. O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. O corpo do homem foi removido para a sede do Instituto Médico Legal.